Tem jogadores emprestados por todo o lado, no intuito de naturalmente... A central da seleção do Chile foi extraordinário no campeonato do mundo. George Quincy, dono da MAPA, e atenção agora a Kovacic, ali a tentar, Kovacic, a bola parece que pode entrar, vai entrar e é golo. Julgo que não há qualquer irregularidade e cá está. Está a aparecer ali Kovacic, uma série de ressaltos a serem pedidos, direi que houve vários pedidos ali da zona central e um lance que parecia resolvido acaba dentro da baliza. Cá está o ar de Walter Mazzari. Os empréstimos foram finalmente adquiridos, agora um remate muito perigoso. Se é bom, Versalicou a tentativa, pode ir para o primeiro, quase que entrava ali. Irma e Kamp, ele que tem à sua frente depois os dois parceiros, agora bem Kovacic, já passou, pode ir para o segundo. E que bela jogada de Kovacic e começa o Sassuolo a tremer muito bem. Mateu Kovacic, a jogada é toda muito inteligente do ponto de vista coletivo. E a alegria de Walter Mazzari que tem razões para sorrir apesar daquela do azar. Podemos apontar na Gatombo em comparação. Agora a boa abertura, atenção, remate, grande golo. 3-0, tudo a sair bem. A equipa do Inter, grande pontapé, colocadíssima atenção a este chuto de Mauro Emanuel Icardi que faz o segundo. Em dois jogos ele podia ter. Para a possibilidade aqui do remate, vamos ver, pé esquerdo, mas ao lado. Está ali o ponto menor de excelente Dodô, já passou, pode criar perigo, ele atira bem, remate e defesa. Ainda sobra para o golo e já lá está. 4-0, Dodô e é Pablo Daniel Osvaldo que faz o quarto depois de uma grande jogada de Dodô. Tem que se dizer que teve alguma sorte, mas tem também muito mérito. E lá está a família Moratti em grande relativamente a este encontro. Tido uma carreira um pouco melhor. Agora a situação, má solução e a bola quase ainda. Também precisa de começar a pontuar para não ter o sofrimento. Agora o remate. E que é grande golo, é o hat-trick, grande golo de Icardi. Deu a sensação de estar fora de jogo, mas não está. Excelente desmarcação e grande pontapé. Cruzado, excelente. Parece que vamos ter, depois de um ano, claramente. Este senhor que se chama Gary Medela. Agora, atenção, o remate. E boa defesa. Dois tempos, através do colombiano. Ficado para Andane. E ali, perigoso. Pode ceder, atenção. Vai para o sexto. E não é nada egoísta. E eu julgo que entrega, claramente, para a meia dúzia. Muito bem jogado. Tive uma pequena hesitação. Pareceu-me que Pablo Daniel Osvaldo poderia estar ligeiramente adiantado. Isso colocaria o jogador aí fora de jogo, mas não. Tudo legal e 6-0. Portanto, o Inter está a um de Ibarro. Vamos lá. O passo é bom. Pode fazer agora. E bola no posto e entrou. 7-0. Tem exatamente a paga. E ele mostra ali. Cá está a dizer. Eu quero ficar. Eu sou daqui. Este é um... Diria que é um... É um gesto que diz tudo. De Fred Iguari. Muitas dúvidas se puseram. Acabava de o relatar. E ele a dizer. Eu sou daqui. Eu quero cá ficar. E mereço o vosso apoio. A maneira como agarrou o emblema à camisola e olhou para o público. E... Pessoal, amanhã ali a perder. Pode ser o remate. E agora há procura ali no Poc. este José Pembeaza e ter no futuro, sabe-se lá quando, o novo estádio. Espero que tenha gostado. Pelo menos golos muitos. Uma partida corrida, movimentada, com domínio total do Inter de Milão, sobre o pequeno Sassuolo, que hoje foi exatamente isso. Uma equipa pequena perante um grande nome do futebol internacional. E aí...